Os fatos ocorreram aqui na rua Nelson Pinzani, bairro Ipiranga. Fica próximo ao pavilhão da comunidade e também à igreja. Nós chegamos aqui através da denúncia de que aqui havia ocorrido uma tentativa de homicídio, uma tripa tentativa de homicídio. Pessoas estavam aqui na frente, onde Ivani está mostrando agora, pessoas estavam sentadas em frente a este bar, quando o atirador chegou e efetou os disparos, atingindo três pessoas. Duas mulheres teriam sido atingidas por disparos superficialmente e um homem teria sido atingido gravemente. As equipes do SAMU estiveram aqui juntamente com o corpo de bombeiros, socorrendo as vítimas. Nós vamos mostrar agora aonde as pessoas estavam no momento em que ocorreram os disparos. Aqui funciona uma espécie de bar e neste momento, aqui onde são as cadeiras que a Ivani está mostrando agora, inclusive garrafas de bebida que estão ali, as pessoas estavam aqui, quando começou a acontecer os disparos, o tiroteio. Inclusive na árvore ocorreu um disparo, que não se sabe se foi alvejado depois que passou por uma pessoa ou não, mas até a árvore foi atingida por um disparo. Pelo menos cinco ou seis disparos foram ouvidos. Três pessoas foram feridas, duas mulheres e um homem, que foram socorridos e encaminhados à casa hospitalar. A Polícia Militar imediatamente começou as buscas após a denúncia, mas até agora nenhum suspeito foi encontrado. Não se foi apurada até agora a motivação por que isso ocorreu. Mas uma pessoa, um homem, sexo masculino, teria chegado e efetuado os disparos que ocasionou toda essa situação aqui em Marmereiro nesta noite de sábado.